Vem aí, dia 28 de maio, domingo, resenha do Santos, com o Mega Line Up, pra você não parar de dançar. Se é limpando sua casa, se é limpando seu quarto, ou se é na balada, nem ligar pro que eu falo, se entrega pra dança, esse corpo ligado, sua bunda balança, eu hipnotizado. Essas ondas sonoras que fazem ela jogar essa bunda pro ar, ou pra um lado e pro outro, olha eu fico louco, só de olhar. Essas ondas sonoras que fazem ela jogar essa bunda pro ar, ou pra um lado e pro outro, olha eu fico louco, só de olhar. Essas ondas sonoras que fazem ela jogar essa bunda pro ar, ou pra um lado e pro outro, olha eu fico louco, só de olhar. Essas ondas sonoras que fazem ela jogar essa bunda pro ar, ou pra um lado e pro outro, olha eu fico louco, só de olhar. DJ Watilajin Cê limpando sua casa Cê limpando seu quarto Oceana balada Nem ligar pro que eu falo Se entrega pra dança Esse corpo ligado Sua bunda balança Eu hipnotizado Essas ondas sonoras que fazem Ela joga essa bunda pro ar Vou pra um lado e pro outro Olha eu fico louco Só de olhar Essas ondas sonoras que fazem Ela joga essa bunda pro ar Vou pra um lado e pro outro Olha eu fico louco Só de olhar Essas ondas sonoras que fazem Ela joga essa bunda pro ar Vou pra um lado e pro outro Olha eu fico louco Só de olhar Essas ondas sonoras que fazem Ela joga essa bunda pro ar Vou pra um lado e pro outro Olha eu fico louco Só de olhar Vem aí Dia 28 de maio Domingo Resenha do Santos Ou Mega Line Up Pra você não parar de dançar Vai lá Tchau 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 Obrigado.